Estou falando de Lucas e Orelha no estúdio da Rádio Nova Metrô, cara. Sejam bem-vindos, cara. A gente que agradece. Na verdade, nem precisa colocar no pote. Toda vez que a gente vem, a gente quer ficar sempre, né? E dessa vez, a gente vai ficar mais um tempinho, dez dias aqui direto. Satisfação imensa estar aqui de novo. Saber que vocês estão crescendo bastante. Exatamente. Depois de algum tempo. Depois de oito anos, é. E a nossa primeira turnê no Sul, a gente veio aqui na Nova Metrô e foi incrível. E tá sendo incrível estar aqui de novo, depois de tanto tempo, mano. Cara, de verdade, é uma honra pra nós aqui receber sempre vocês aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô. Não sei se vocês... Obviamente que pelo Junior vocês sabem que, tipo, as músicas de vocês sempre tocam aqui na programação. Sim, tô sabendo, tô sabendo. Meu, vocês são parte da família da Rádio Nova Metrô e a gente ama vocês de graça, cara. Esqueça tudo. Mas eu sempre gosto de dizer uma coisa, Lucas e Orelha. Há quem já foi abduzido, não sei se vocês acreditam, Rita Lee acredita em ET, né? E há quem foi abduzido por ET e nem conheçam vocês. Então eu queria, só pra gente começar, que vocês começassem cantando, mas só que eu quero quebrar tudo e qualquer protocolo. Eu quero voltar lá atrás, cara, na época que vocês estavam no colégio. Aquela música que vocês gostavam de cantar juntos, antes de chegar na Globo, antes de qualquer coisa. Eu quero quebrar protocolo, porque eu confesso pra vocês que com o Junior Belo é sempre entrevista. Mas com o Zé, cara, aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô, é sempre só resenha, cara. Então hoje é uma resenha absurda com o Lucas e o Orelha. Até pra gente quebrar um pouco do protocolo e trazer vocês pro meu lado, cara. Pode ser, você agora pegou pesado que a gente não tinha programado isso. Tá entendendo, cara? Com o Junior é entrevista, comigo é resenha. É isso mesmo. É isso mesmo. É uma maior. É, é, é. A gente ouvia muita coisa, né, cara? A gente veio da igreja no tempo. Mentira, cara. Então a gente cresceu escutando muito Black, né, muito R&B, né, que é o nosso forte, é onde a gente mergulha aí de cabeça. E a gente passou uma época da nossa vida ali ouvindo muito Sampa Crio, né? Que era o que a gente sempre quis. Aqui é apaixonado pelo Sampa Crio também, né? Sim, inclusive foi apaixonado pelo Sampa Crio. E foi o primeiro vídeo que a gente gravou no nosso canal, tu falou assim, pega aquela lá que você gostava de cantar na escola, essa fazia parte do repertório. Quando a gente sentava no meio do intervalo ali, fazia parte do repertório pra cantar pra galera. E a gente cantava, era assim, dá uma maior. É lá? Eu só te peço uma coisa, me deixa beijar sua boca e agora. Sem demora, o nosso amor já tem a mais linda história, que é contada em versos que eu fiz pra você. Sampa Crio, a gente cresceu escutando essa galera, né? Tá aí, velho. O Lucas e orelha no estúdio da Rádio Nova Metrô numa quarta-feira, cara. É que eu sou jovem há mais tempo, tá? O pessoal que é jovem há mais tempo, pra não chamar de velho, cara, quarta-feira é dia do sofá, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Então já começar ouvindo essa música, assim, cara. Mandar um grande abraço pra todo mundo. Mandar um abraço. Cara, a Júlia, que eu acho que vocês já conhecem. A Júlia, eu peguei de rebote, tá? A Rádio Nova Metrô pegou de rebote, mas ela veio pra programação da Rádio Nova Metrô através de vocês. Tá aqui desesperado, queria que vocês, antes de mais nada, mandassem um abraço pra ela. Júlia Loreto, meu amor, te amo. Júlia, meu amor, a gente ama você. Sabe que você tá sempre aqui nos nossos corações. Obrigado por todo o carinho, por toda a força. Inclusive, é uma menina que sempre acreditou na gente, né? E tem uma tatuagem, se não me engano. Sim, com o nosso nome. E ela fica enchendo o saco dos contratantes. Chama a Lucas de Orelha. Muitas vezes a gente tava aqui por causa dela. Exatamente. Com certeza. Muitas vezes a gente veio pro Porto Alegre por causa dela, ela fazendo, juntando as meninas. Ela perturbava os contratantes, que os caras mandavam, cara, essa menina tá enchendo o meu saco pra vocês tocar aqui. Vem logo, cara. E assim, a gente tem um carinho muito especial por ela. Toda vez que ela vai no nosso show, a gente traz ela pra perto e fica ali com a gente. Obrigado a todo o carinho e toda a força, Júlia. Obrigado. Tem um menino que começou a cantar agora também, há pouco tempo, que tá mandando aqui, sensacional. É um menino lá do Rio de Janeiro chamado Braga. Não sei se eu queria que vocês me mandassem um abraço até pra incentivar ele daqui a pouco a cantar. Satisfação, Braga, de verdade. Obrigado pelo carinho. Ex-Balacobar. Ah, o menino que tem um cantor muito também. Cara, que canto não, irmão. Ah, tá de sacanagem, não, irmão? Esse aí é 10 e a faixa, tá louco? Começando agora. Começando agora aqui, cara. Você é louco. Tem um novo cantor lá chamado Braga, né? Um menino novo cantor. Você é louco. Quando ele falou Braga, eu já falei... Mas esse Braga aí é remomado. Aquele que tá acostumado a falar Braga tarde, Braga amanhã, tá aí ligado com a gente, cara. Tá aqui. E um outro menino também aqui, cara, que é também nosso da Rádio Novo Metrô, chamado Marco Júnior, que tá aqui, ó, desde a Preta Pretinha, gosto deles. Gosto muito das misturas deles no canal deles, cara. Tá aqui ligado com a gente na programação também. É isso, meu irmão. Obrigado pelo carinho de verdade aí. Preta Perfeita foi a... Se não cantar, a gente apanha. Cara, Lucas e Orelha. Meu, eu estudei um pouquinho, porque, tipo, obviamente, cara, até pra nós, que a gente gosta do trampo de vocês, a gente tem que estudar um pouco, porque a gente tá falando de duas referências. E eu já começo do final pro início, pra te me entender. Eu tenho 42 anos, saca? Já sou avô. Tá bem, a Melonina te deixou bem, tá bem. Não, é produto... Mano, é produto Zivone e o Danone de procedência duvidosa, tá? Mas, cara, em prol do pagode, do samba, cara, eu queria agradecer vocês. Obrigado, mano. Saca? Porque, tipo, meu, vocês foram... Meu, genial a parada que vocês trazem. Obrigado, mano. Saca? Obrigado. Tipo, vim com samba, isso, aquilo, outro. E trazer essa galera, que vocês têm um público muito jovem, trazer pra nós, entende? Trazer não o que eu digo pra rádio do metrô, mas pra bandeira do samba e do pagode. Mas, por que que eu falo, voltando um pouco no tempo, e vai corroborar com a entrevista que eu te fiz com o Xande agora aqui, uma resenha, que hoje é resenha, já que a gente tá com o tempo. Sim, 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 sim. Meu, eu tenho um trabalho sempre de empatia, eu sempre coloco no lugar do artista que tá comigo, independente do tamanho. E eu buscando, cara, a história de Lucas e Orelha, e a história de vocês é muito parecida, mano, com a história de muito de nós, os brasileiros, que tipo, de porra, de comunidade, sabe, que tipo, do zero, que graças a Deus, cara, Deus olhou pra vocês e falou, mano, vocês têm que... Isso já tava direcionado desde o início. Com certeza. Desde o nascimento, desde a concepção. Mano, vocês têm uma missão, mas só que tipo, porra, tiveram que passar, né, o que é necessário, cada um, dentro do seu processo. E, cara, chegaram na Globo e hoje são aqui. Eu queria que vocês, não sei se vocês chegam a trocar uma ideia de vocês em casa, fazendo esse resgate, fazendo esse feedback, assim, cara, do início, que é sempre extremamente sofrido, pro agora. Como é que foi pra vocês isso? Fazer o resgate é sempre importante, né, a gente sempre voltar e dar uma olhada pra trás, assim, e falar assim, não, já teve pior, hoje então tá melhor, tá melhorando. E olhar pra trás e saber tudo que a gente ocorreu, e por mais que ainda, assim, seja com bastante dificuldade, é prazeroso estar vivendo, assim, o que a gente vive. E eu agradeço muito a Deus, sabe, por ter passado, não só eu, mas com o Moreira também, pra gente ter passado tudo que a gente passou, né, nas nossas carreiras. Problemas pessoais, problemas empresariais, eu acho que todo artista que pretende crescer, ele vai ter que passar por aquele processo. Ainda mais a gente que não veio de grandes privilégios, não veio de grandes oportunidades, a gente sempre vive ali galgando e buscando a oportunidade, batendo muita cara, com muitas portas fechadas. E, assim, hoje, olhando pra tudo que a gente conquistou hoje e continua conquistando, eu olho pra Deus, assim, e falo, adeus, a gente tá no caminho certo, a gente não precisa passar por isso. Exatamente, cara, pegando um pouco da entrevista que a gente acompanhou aqui, o finalzinho, e falar, cara, você falou muito bem sobre sucesso. Sucesso é a gente entender que estamos aí há mais de 10 anos vivendo de música. Pra dois jovens pretos, né, com família, que ajudam a família. Hoje eu tenho uma família, constitui uma família, tenho uma neném, tenho uma esposa. Vamos quebrar o protocolo, porque eu sou meu, eu sou muito também. É uma menina. É uma menina. Qual o nome dela? Iuna, 5 anos. Caramba, cara. E aí, cara, eu vivo a gratidão do trabalho, eu vivo o sucesso de viver de música, por mais que em vários momentos seja muito difícil pra gente continuar vivendo. É valoroso entender onde nós chegamos e o quanto a gente inspira outras pessoas também pra chegar nesse mesmo lugar ou até serem maiores e chegarem em poucos maiores, sabe? É gratificante, cara. Eu lembrando aqui já tô choroso já. Que demais, cara. E é sempre muito importante isso, cara, porque os processos, eu sempre falo isso, porque eu trago muito o que eu sou, eu não uso máscaras, saca? Eu não uso máscaras. O que eu sou aqui é o que eu sou dentro de casa, sou com meus filhos e a gente é de religião, de matriz africana, mas dentro da nossa religião, meu, a gente tem também evangélicos e tudo mais, mas a escola de vocês foi a igreja evangélica? Sim. Foi isso? Sim. Foi a igreja, a gente cresceu na igreja. Durante muito tempo. Durante muito tempo. E foi ali que foi essa questão vocal de vocês, cara? Ali que foi, na verdade, a igreja tem esse dom de ensinar a gente a se entreter ali no meio da música, né? Dentro da igreja mesmo. E a igreja foi o grande responsável, né? Eu acho que por quase 100% das coisas da gente estar junto. De influências musicais, de acesso, porque se você põe em qualquer ruazinha, de qualquer bairro, de qualquer estado, tem uma igrejinha, uma assembleia, alguém tocando uma guitarra, aprendendo a tocar guitarra, aprendendo a tocar uma batera, aprendendo a tocar um teclado ou a cantar num coral da igreja, sabe? Isso é algo que todo mundo tinha acesso. E era um lugar onde a gente se sentia feliz, porque, tipo assim, a gente estudava a semana toda, aí tinha o dia de adoração, que era o dia do louvor. Era o dia que a gente mais conectava. Era o local que a gente tinha acesso à música, né? À música, exatamente. Dentro da igreja você tem acesso à música, né? Um acesso a tocar uma bateria, pegar um microfone e cantar. E estamos falando de periferia. É muito importante falar isso, que é onde que eles mais olham por nós ali. Exatamente. Posso quebrar mais uma vez o protocolo? Por favor, irmão. Mano, eu tenho uma parada com quem é gospel, mano. Juro. Porque, tipo, cara, eu gosto do meu tambor. Não vou negar. Ah, nós estamos... Não, eu tô dançando de pé descalço. Tomar uma cachaça de pé descalço, aquela coisa toda. Mas sempre quando vem o pessoal gospel, cara, eu sempre gosto de ouvir um louvor. Qual o louvor que você mais gosta? Tem como puxar? Claro que sim. Depois a gente fala da carreira do Lucas Orelha, que a gente vai sair daqui pro show direto, saca? Tem que jogar pra cá? Aqui? Deixa eu ver se eu... Se eu ainda tô no manto. Como diz. Mas a gente cantou até umas coisinhas ontem. Isso aqui, que eu gosto muito. Inclusive, em grandes momentos da minha vida, eu cantei muito essa música pra poder me recompor e falar assim, não, Deus tá aqui comigo. Não sei se você lembra dessa música. Não sei tocar violão bem, tá, gente? Mas eu vou arranhar. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas tua mão, contudo, me escondeu Em tua presença, ó Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Proespera em Deus Pois ainda louvarei Eu te louvarei Bruna Carla Caramba, cara. Obrigado, gente. Obrigado. Ah, eu vou te contar, cara. É demais. Eu confesso, cara, que quando eu tô muito acelerado, muito acelerado, agora eu não consigo fazer mais isso, mas eu ia numa igreja evangélica aqui na cidade de Canoas, que foi extremamente devastado. E lá, cara, meu, tem um grupo gospel lá, cara, que fazia o... Simplesmente ia pra Marte. Quando eles começavam a cantar, eu ia pra Marte. Cara, é fantástico, é lindo, né? A música transforma, gente. A música, na verdade, em si, ela tem o poder de acalmar, de acelerar, né? Existe um estudo que fala sobre isso. E música, ela sempre foi um escape nas nossas vidas, na verdade, né? Em grandes momentos, assim, sem acesso, sem recurso pra psicólogo, algo do tipo, quem me consolava ou quem me escutava era meu violão. Então, muitas das vezes, na minha vida, assim, eu tenho um grande problema de desabafar, né? Inclusive, o orelha, ele já consegue desabafar com o psicólogo. Eu tenho um grande problema de falar com o psicólogo, de falar sobre os meus problemas com outras pessoas. E na maioria das vezes, eu escrevo. E graças a Deus, é positivo isso também, né? Eu escrevo assim, mas óbvio, não romantizando isso. Mas, assim, a música, ela sempre foi um escape na minha vida, né? Desde a separação dos meus pais ali, na morte do meu avô agora. Foi uma grande reconexão com a música depois que meu avô faleceu agora. Pude olhar mais profundo, com mais maturidade, depois que meu avô faleceu, ano passado. Quando meu filho nasceu... Qual o nome do filho? Pedro Lucas. Pedro Lucas. Mas é, Pedro Lucas, sete aninhos. Sério? Afinado, cantando nossas músicas. Vai que vem aí um cantorzinho, daqui a pouco tá ele cantando com a gente nos palcos. Mas a música, ela foi o grande responsável por unir também, eu e orelha, né? Por muitas das vezes ali nas nossas vidas, um tinha um recurso melhor que o outro. Então, pô, então vamos lá pra casa ouvir no computador. A gente passava a tarde ouvindo música gospel, né? Black. A gente ouvia muito Black, muito Jotá, Leonardo Gonçalves. Então, aquilo foi uma forma de conectar a gente ali. Não tinha comida na casa dele, ele ia lá pra casa e ia comer lá em casa. A gente dividia um prato só de comida e a gente comia ali. E pra gente era a felicidade nas nossas vidas estar ali compartilhando e tendo acesso à internet, né? Em um local que não se tem muitas oportunidades, em um local que a gente perdeu metade dos nossos amigos, praticamente. Que cresceu com a gente. E, assim, eu creio que Deus é a música, né? Deus é a música, mano. Deus é a música, Deus é amor, a música é amor. Então, pra mim, Deus é isso. Seja dentro da igreja, seja no candomblé, aonde eu sinto paz, Deus está. Acho que é isso que eu vou contar. Exatamente. E demais. E estamos aqui com o Lucas e o Orelha, mandando um grande abraço pra todo mundo que está ligado com a gente na programação da Rádio do Metrô. Mandando abraço aqui pro Mumuzinho também, que é lá do Vale dos Sinos, ligado aqui com a gente na programação. A Milene Machado. Abraço. Mumuzinho do Sul, cara. É o sósia do Mumuzinho. É o só, alô, Mumuzinho do Sul. Eu amei. Tá aí. O programa Estação do Pagode, que é De Bagé. Tem que carregar no De Bagé, lá que é o Didi que está aqui, cara. Bah, talento puro, mandando aqui, velho. De Bagé, vambora. Bora, Didi. Abraço. Obrigado aqui, cara. Essa música calma o coração, cara. Muita gente mandando mensagem aqui. E, velho, aí voltando novamente pra... Posso parabenizar vocês, cara? De verdade, não é nem demagogia. É porque eu lembro que... Não sei se você já tinha um grande tempo na estrada, quando eu conheci vocês. Não, era o ano de distância. É de 2016. Não é isso? Foi o ano que a gente veio pra cá. Eu lembro que a gente trocou essa ideia. Mas parabéns por vocês não terem desistido, de verdade. Porque a gente vê... Quantas rádios você conhece que já desistiu? Né? Quantas pessoas que conhecem que já desistiu? Vocês estão aqui, segurando o nome de vocês e promovendo músicas e artistas. Vocês estão em pé. É, os vídeos de vocês chegam lá no Rio. A gente vê o vídeo de vocês lá no Rio. Fala, cara, Nova Mitrô. Outro dia eu vi tua cara. Eu falei, com esse cara. Sabe? Então, tipo, parabéns. De verdade, sem demagogia nenhuma, né? Pra tirar nada aqui. Exatamente. Parabéns pra vocês. Obrigado. Parabéns mesmo. Terem continuado aí. Ficaram de pé pra caramba. A gente tá falando muito sobre música e sobre o quanto ela edifica a gente. Em todas as revoluções mundiais, a música esteve ali pra consolar as pessoas. E vocês, cara, tem a missão de levar todas as músicas que de alguma forma edificam alguém pras pessoas. E principalmente falando num lugar delicado que o Sul viveu recentemente, sabe? Com certeza. Então, tipo assim, parabéns pelo trabalho, por não terem desistido e por serem agentes da felicidade e do apago de várias pessoas. Eu falo que eu sou o veículo de transporte entre vocês, o artista. Mas não é porque ele tá aqui do meu lado, mas a Júnior Belo coloca comida na mesa da minha filha. Eu tenho uma filha de seis anos, que é a Ana Luíza, que ela cancela. Se ela falasse pra mim hoje que não era pra entrevistar vocês, obviamente que não é entrevistado, desculpa. Tem mais os outros guris, cara. Sou pau mandado pela minha filha. Mas aqui na rádio, cara, eu sou muito pé no chão com essa questão que eu sempre falo. É tipo a seleção argentina pros novinhos, tá ligado? Pros mucilão. Bom, mano, nós somos a AFA e aqui é o Messi. E tipo, o Júnior, ele foi muito... Já que a gente tá de resenha, a gente tá com tempo, a rádio foi fundada no dia 15 de fevereiro de 2016. Olha aí. Eu entrei em setembro, se não me falha a memória. E, cara, o Júnior, ele foi muito visionário até sempre em 2050, porque a gente tinha duas rádios apenas que tocavam o samba e pagode aqui em Porto Alegre, que era a Rádio Metrô e a Rádio Cidade FM. Chegaram a vir na Rádio Cidade. No Morro, Santa Tereza, aqui no Morro. A gente já foi mandado, mas com certeza... Nem pra dizer que é Morro, que perto dos morros do Rio de Janeiro, que não é nada. Mas, enfim, meu, não teve mais lugar que tocasse samba e pagode em Porto Alegre, região metropolitana. Não teve mais. E o Júnior, ele trouxe a rádio pra cá, uma rádio web. Obviamente que, tipo, como nós estamos no sul do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, as pessoas vão olhar e ficam muita... Ah, rádio web. Samba, sabe? E, tipo... Mas ele veio pra fomentar a cena do samba e do pagode gaúcho até o menino chamado Jason. Eu sempre falo isso, o menino Jason, do Tantan, veio aqui, o famoso Ferrugem, meteu o pé na porta e explodiu. Mas o que eu quero dizer com isso, cara? A rádio é a resistência. Nós somos uma resistência porque de lá pra cá não tem rádio FM, tá? Não existe. É sério? Não tem rádio FM que toca pagode. E, assim como diversas outras rádios webs, nós somos a resistência. Isso eu posso bater no meu peito. Mas esse cara aqui que tá do meu lado, ele representa muito mais, mano. Tipo, saca que ele tá numa... É uma prateleira acima e não é porque é meu... Novamente, não é porque é meu colega de trabalho, não é porque ele bota comida na mesa das crianças, mas o que ele vem fazendo dentro do YouTube, sabe? E sempre de uma maneira pura, generosa, assim... Ele já pediu alguma coisa pra vocês na época? Nada, nada, nada. Pelo contrário, sempre que tava disposto a ajudar a gente, mandava mensagem, lançou uma música nova e manda aqui, cara, vou tocar. Verdade. Tá entendendo, cara. A música que a gente mandava era isso. Meu, oi. Queria falar sobre... Ah, queria já estar entrando nesse assunto. A gente tocou muito aqui uma com o Canário, né? Ah, na Vinha Podipá. Na Vinha Podipá, lembra dessa? Claro, pô. Aí tocou, eu te assumi pro Brasil também. A versão. A versão que a gente começou a fazer do Omnit. Demais. Cara, ele tocou todos os nossos projetos, cara. E aí vocês... Eu queria até fazer essa pergunta. Vocês entraram no... É Mishup? Mishup? Isso. Aí eu queria que você falasse desse momento do Mishup pra cá, que daí entrou, virou pagode, né? Vamos lá, cara. O Mishup começou, na verdade... É porque eles são novinhos, né, Juninho? Ah, vamos dar certo o que é César, né, mano? Ah, e tava no meio da... Foi na pandemia? Foi na pandemia. Sim, 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 sim. No início da pandemia. E aí, meu, vamos fazer uns vídeos... Cara, na verdade, a pandemia, ela foi muito positiva e óbvio, ela prejudicou, tirou e foi uma fase muito difícil pra muitas pessoas, né? Pra gente foi uma fase muito legal, assim, eu falo de forma musical, porque eu acho que foi a hora que a gente começou a se concentrar e ficar muito mais juntos do que antes. Depois de toda aquela fase do programa, aqueles cinco anos diretos de 2015 até 2020, a pandemia me ia falar assim, calma aí, vamos colocar os pingos e os ziz aqui agora. E foi um momento de... É, eu uso um termo, né, no fundo do poço, que a gente fala assim, no fundo do poço é o momento em que você consegue usar a mola e dar um tiro pra cima. Eu, minha mãe fala isso, eu aprendi muito com ela, é que não tem mais pra onde tu cair. É, não tem mais pra onde você ir. O meu sócio, o nosso sócio, o Humberto Tavares, que vocês devem conhecer, ele falou isso pra gente, né? Ele nos deu a mão, foi uma fase muito complicada, a gente não sabia o que a gente ia fazer. E a gente já escutava muitos covers americanos, né? A gente ouve essa galera, o Alex Zayono, o William Singer, que é uma galera que faz covers e a gente ouve mais o cover do que a música original, porque sempre tem esse lance do R&B, da milisma, que a gente fala, pô, essa frase é maneira com a voz, né? A gente vai curtindo ali, vai entrando no nosso estilo. E aí eu falei, cara, por que não a gente gravar isso em pagode? Eu não vejo ninguém fazer essas coisas que a gente faz e parece que a gente tá cantando sozinho. A única referência que a gente tem de R&B brasileiro é Sampa Crew, Fat Family, não tão nada só o Rodriguinho que tem o pagode quebrado, que é o que a gente tem. Quem trouxe a referência de pagode com o R&B foi o Rodriguinho, tá ligado? Que trouxe essa maestria, inclusive é o ritmo daqui, né? Famoso balanço. Famoso balanço, né? Swing, né? O swing. E eu falei, cara, por que não a gente fazer isso? E aí, por coincidência, o Humberto, ele fez uns trâmites no estúdio e colocou o Stefan, que morava em Curitiba, pra morar lá no Rio, ele começou a produzir. E o Stefan já fazia covers, eu já segui o Stefan, né? Aí o Stefan foi lá pro Rio de Janeiro, pro estúdio do Humberto, começar a trabalhar, e a gente começou a se juntar. Pandemia, o estúdio tava fechado, não podia receber visitas. Aí o Humberto falou assim, cara, soca vocês tudo aí no estúdio, fica aí e faz o que vocês quiserem. Falou, não saiam, não vai pra rua, não vai pra festa. Vem pro estúdio, pega lá, usa máscara, vai pro estúdio. A gente saia de casa às 7 horas da manhã, só voltava às 7 horas da manhã no outro dia, todo dia era isso. Caramba. Saia de lá com música, mixada. Ah, mas deixava comida pros guris, pelo menos. Tudo lá, tudo no estúdio. Então foi uma fase, assim, de construção. E aí a gente começou a fazer os mashups. Cara, bora fazer nessa ideia aqui. E aí, era muito espontâneo as caras e bocas que a gente fazia, as dancinhas e tal. Cara, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E quando foi ver, cara, a gente gravou o primeiro vídeo, tipo assim, só pra movimentar a internet, e não ficar ali, né, que não é visto, não é lembrado, aquele negócio, vamos ficar movimentando aqui. E um detalhe também, que a forma que a gente cantava, tipo assim, como não era um trabalho com a intenção de ser um trabalho enorme, a gente não pensava, tipo assim, ai, vamos viver desse trabalho aqui, não. A gente falou assim, cara, a gente vai cantar à vontade. Vamos cantar, vamos soltar a voz, do jeito que a gente quiser cantar, sem pensar no comercial. E sem muito recurso também, porque não podia ter muito recurso ali na pandemia, não dava pra fazer coisas grandes, né. E aí a gente falou, cara, é uma câmera de celular na frente, e vambora. E vamos editar, depois a gente mexe aqui no negócio, e vai dar tudo certo, como de Nabaia, o pau vai quebrar e vambora. E aí foi o que deu aí. E aí a gente soltou o primeiro. E aí o primeiro, no outro dia que a gente soltou, tava com 100 mil views, eu tipo, eu falei, oxe, o que é isso? O que tá acontecendo? Daqui a pouco tava nos em altas do YouTube. O que tá acontecendo? Aí tava nos em altas do YouTube, a gente, ué. Aí quando foi na outra semana, a gente soltou mais um. E aí daqui a pouco entrou o hashtag em um YouTube. E aí bateu um milhão em três dias. A gente falou, opa. Ah, já era. A gente começou. A gente achou um milhão em três dias. E pra gente, na pandemia, um milhão em três dias era, tipo, muita coisa. Teve um momento que tava batendo, tipo assim, um milhão em vinte e quatro horas. E a gente hashtag em um poesia acústica soltando alguma coisa. E a gente tava aqui, ó. Pare a pare. Caramba. Foi nesse ritmo. Sem nenhum recurso, investimento, nada. E sem nenhum recurso, cara. E aí foi a sacada, né? Tipo, a gente tava cantando o pagode em beat. Né? A gente tava cantando ali o pagode. Melhor ouvir. Tudo bem. Vai ser melhor só. Em black. Então, a gente tava cantando naquele ritmo ali que não é algo cultural brasileiro, assim, de se falar, né? É algo black, né? Algo nosso, algo preto. Porque é música preta. Então, se comunica. O pagode se comunica com o black, né? O R&B do Brasil é o pagode. A gente costuma falar isso, né? Se você pegar uma música, um pagode... Do Tiaguinho, do Rodriguinho e... A gente pegou o Melhor Eu I e colocou em beat. Virou um R&B. Então, automaticamente, qualquer gringo, como outros gringos entrarem em contato com a gente pra poder fazer mashup. Ele falou, cara, isso é R&B? Eu falei, cara, isso é pagode. Eles não sabem o que é pagode. Eles acham que é samba. Lá, pra eles, é tudo samba. Cara, isso é pagode. É, mas o que é pagode? Vai pagode. É pagode. E foi daí que vieram todas as... O público começou a pedir. Falou assim, cara, vocês estão cantando pagode R&B. E o público do pagode começou a curtir muito, gostar muito de ouvir naquela... Na versão. E começaram a pedir pra gente cantar pagode. Não, e nesse meio termo, os artistas como Belo, Mumuzinho, Ferrugem... Essa foi a melhor parte, assim. Todo mundo começou a compartilhar muito, mexeu, começou a tocar muito nas rádios lá no Rio de Janeiro. E aí, chegou um momento que a gente não tava colocando dinheiro, não tava fazendo nada, mas tava tudo acontecendo. Tudo no orgânico. Exato, tudo no orgânico. A gente, cara, tá acontecendo. Aí os artistas vinham lá pro estúdio, mesmo na pandemia, vamos gravar um negócio. Aí o Vitinho chamou a gente pro projeto dele também, que ele gravou em R&B também, que ele soltou. Que deu muito bom também. A gente começou a fazer algumas participações. E aí, quando foi ver, a gente já tava no meio, assim... Porque o pagode sempre deu a mão a gente, por causa da dor de Tiaguin. Abraçou. Abraçou vocês. Abraçou o jurado da gente lá no programa do Superstar, né? Então, o meio do pagode deu um... Opa, sempre foi o pagode. Sempre. O pagode sempre abraçou a gente, desde o início de tudo, né? Devido ali as portas que o nosso padrinho Tiaguin ali abriu pra gente. A gente é muito grato pelo Tiaguin, pelo programa Superstar, pela Globo ali, de ter nos dado aquela oportunidade. Mas o pagode aí sempre nos deu a mão. Enquanto a gente tava ali tentando acesso pelo meio pop, que a gente sabe que o meio pop tem esse resquiço aí, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas tem um resquiço, assim, de limitação, de estética, de traços, enfim. E a gente sempre ali peitando e colocando o vírus, colocando o número. A gente não tava no lugar que a gente queria o pagode. Não, mas aqui você tem lugar. Aqui é outro lugar de fala. Aqui você tem lugar. Pode vir. Porque aqui eu te coloco no lugar que você merece. Ele foi colocando a gente. A gente falou, cara, é ali. E aí, Humberto, cara, vocês são pagode. Só vocês que não tão percebendo isso ainda e tal. Humberto sempre, cara, canta pagode, cara. Prateado. Tá cantando, tá cantando esse negócio. Cantar pagode. E era sempre nessa vibe. Sim. E aí, quando eu fui ver, a galera dos vídeos comentava. Cara, lança um DVD de pagode. Aí, gente, opa. Aí veio. Humberto tem contato com a galera. A gente tem contato com o Ciclano, o Beltrano. Vamos chamar a galera? Aí a gente começou a entrar em contato com a galera. E veio o nosso primeiro DVD. E aí veio o nosso primeiro DVD, que é o DVD Lucas e a Orelha. Com o Turma do Pagode, Belo, Amsterdã. Chininha. Chininha, Marvila. Caraca, tinha mais gente. É uma galera. É uma galera, mano. É uma galera. É uma galera. É uma galera, velho. E aí, a gente lançou o nosso DVD. Até então, a gente já não se encontrou ali ainda, né? Eu falei, cara, acho que é pagode mesmo. Porque a gente fez um balanço. Afinal, acho que é pagode. Tem que ser pagode de pagode. E a gente lançou um projeto na nossa rede social, só no Instagram, que se chamava Virou Pagode. Só que a ideia do Virou Pagode é pegar músicas que não são pagode e transformar em pagode. Virou pagode. A galera pegou uma música que não é pagode e virou pagode. Ao mesmo tempo que Lucas e Orelha se tornam pagode naquela... É, traz essa alusão desses dois sentidos, né? E aí a gente colocou o nome do projeto Virou Pagode e começou a gravar. Várias músicas, tipo assim, que a galera nunca falava, ah, não vai ficar bom em pagode. Isso aí, a gente vai ficar assim, peraí. É, e fazer. E aí começou a soltar esse projeto e, bumm, explodiu na nossa rede social. Tipo, foi absurdo. E nesse meio tempo, o nosso canal do YouTube bateu um milhão e meio de inscritos e foi subindo. A gente pegou a plaquinha de ouro do YouTube. Isso é coisa que a gente nunca imaginou. Ah, não vou conseguir isso. Só quero cantar. E foi calgando e foi conseguindo. E os vídeos viralizando do mashup. E a gente já produzindo, virou pagode. Estava viralizando ainda. E aí a gente lançou esses vídeos no YouTube. Porque, querendo ou não, qual a nossa estratégia do Virou Pagode, né? A gente sabe que é um projeto... A gente sabe que o pagode, ele é um ritmo comercial do Brasil. Ele é um ritmo que o cara, mesmo que não seja tão conhecido, ele vai fazer 15 datas no mês. Ele vai fazer 10 se ele tiver um bom comercial. Mas o cara que canta R&B, que a gente canta, o cara que canta... Ah, eu peguei a visão inteira de vocês. Eles vão fazer show que vão, mas não da mesma forma que algo comercial como o pagode. Eu falei, cara, eu vou mergulhar aqui porque eu preciso pagar a minha conta. Preciso pagar a minha conta, mas quem precisa comer? Então, eu preciso, então, aqui, dessa forma, entrar nesse meio que tá me abraçando já. A gente foi o primeiro pagode. E aí eu falei, cara, vamos tornar isso agora, então... Vamos fazer com que os contratantes olhem pra gente no palco. Eu preciso que eles nos enxerguem na casa do show deles. E aí a gente fez o nosso primeiro projeto, virou o pagode ao vivo ali, com camisa 10. Foi uma galera que falou assim, cara, eu ouço vocês, o Angelino... A gente encontrou eles lá no Rio. E aí eu encontrei com eles no Rio e mostrei a música no ouvido dele, no barulho. O refrão... Por que tá me ligando? E eu tô aí, hein? Que isso? Eu tô aí, eu tô aí. Caramba, e é muito, casou demais com ele, ainda mais com o Angelino, né, cara? Muita vibe dele, né, nosso lance é livre e tal, com algo jovem, né? E eu tava com essa ideia na cabeça do outro, eu falei, cara, eu amo falar de amor, mas eu queria também escrever algumas coisas assim, um amor sacana, porque o amor jovem hoje tem uma estética muito street, muito rua, né? A galera jovem, eu amo minha faixa, não é eu amo minha mulher. Não, ela é minha faixa, ela no rancho se comunica assim. Não, é minha 10 e faixa, sabe? Ali é minha 10 e faixa, esquece. É tipo, como é que eu faço pra falar isso em pagode? Aí eu comecei a matutar, aí eu vou escrever. Aí fiz uma também, marquinha de fita. Marquinha de fita, mulher carioca, né? Toda, mulher brasileira, de fato. Minha 10 e a 10. Tá aqui também. Tá aqui, tá aqui tocando. Tô aqui, inclusive, agora aqui a pouco. Então, e a gente começou a se internar nessa ideia de falar pra se escrever coisas que falem mais do que a gente tá vivendo. Não vamos só falar ali do Mela Cueca, só a gente sabe que a gente vai falar. Não, eu vou falar assim, o Lucas, a orelha cresceu, a gente já é adulto, a gente é pai de filha, a gente pode, né? Exatamente. A gente não é mais uns pequenininhos aqueles lá do programa lá, cara. E aí a gente foi pra essa praia de vez, do Virou Pagode, a gente lançou com camisa 10, logo em seguida com pichote, depois com 20 e 12 e 20. E aí a gente veio com a segunda parte, com o grupo Presença. E hoje o projeto, graças a Deus, tá ganhando uma expressão muito bizarra, até acho que mais vendável que o Meshup. O Meshup, ele tem essa estética de muitos streams, né? A gente recebeu muitos streams, conseguiu ter uma vida mais confortável ali, né? Na pandemia. Na pandemia, em streams, né? No YouTube e ali no Spotify, o que a gente conseguia de liberação. Mas o Virou Pagode, ele foi mais rua e era o que a gente precisava, né? Porque a gente que vive de música, a gente quer estar na rua, a gente quer ter contato com o público, quer cantar, quer estar, nossa, vendo a galera curtindo as músicas, enfim, as interações com o público, então foi importante pra gente estar na rua. Fala, Juninho. Não, em seguida eu vou falar do Virou Pagode, mas a gente tá com tempo. Agora vamos chamar ali, pegar um pão com ovo ali, depois pra gente comer aqui e tudo mais. Mas sabe o que eu queria trazer, cara? Dentro dessa questão, porque, meu, vocês vieram na pandemia com, tipo, menos é mais, blum, explodindo na pandemia e vocês vieram com o Meshup. Sim. Já deu aquele vá, cara. Sim. E aí veio vindo, veio vindo, veio vindo, veio vindo. E se vocês pararem pra ver, vocês estão, meu, no hype, junto com agora que veio a onda do Pagode, que agora novamente veio o menos é mais, ele acabou dando mais uma roupa pro Pagode, trouxe o Pagode de novo. Depois veio a Ludmilla, que deu aquela cara pro Pagode e trouxe, botou o Pagode novamente no lugar. Depois veio a Gloria Groove. Enfim, e vocês estão vindo indiretamente, mesmo vocês não pensando, cara, vocês estão pegando todo esse hype, cara. Todo esse hype, cara. Muito legal isso, velho. Eu queria falar uma coisa, a Ludmilla, eu falo pro Gloria sempre isso, né? A Ludmilla é a minha maior referência hoje. Eu acho ela... Gosto dela demais, cara. Eu acho a Ludmilla hoje a minha maior referência musical e de sacada, porque ela entendeu que a geração dela é uma outra geração, mas que também escuta a geração antiga. Porém, é uma geração versátil, que escuta funk, que escuta trap, ela conseguiu unir tudo isso, sabe? Eu acho a Ludmilla a sacada do Numan Ice, ser um nome também, um nome rua, sabe? Numan Ice, eu tô Numan Ice hoje, eu tô tranquilo, sabe? Então, tipo, ela colocar essa estética e juntar a galera do trap, que a galera sempre teve... O pagode, ele sempre foi muito assim, não, não é pagodeiro, o que é que eu faço? Eu sempre percebi um pouco disso, mas ela... Não, eu vou juntar a fulana de tal que canta com alto tune e ele vai cantar no meu pagode. Cara, foi essa cara que eu falei, cara, ainda bem que ela fez isso, porque eu ia fazer. Se ela não faz, eu ia fazer, sabe? E a gente coloca também nas nossas vozes alguns efeitos pra trazer essa estética jovem. Eu acho que todo estilo, ele passa por um processo de evolução. Eu acho que a Ludmilla, ela fez isso com maestria, cara. Ela criou um reboliço, né? Ah, tá maluco, cara. E por falar em rebeliço, o Junior Belo tá aqui quase atacando a minha labirintide, que nem a minha filha aqui, cara, pedindo pra... Alguma... Tem alguma em especial, Juninho? Qual que é a uma do Lucas e o Orelha? Virou o pagode. Isso aí mesmo. Essa aí com camisa 10, Lucas e o Orelha e camisa 10. A música vai bater 3 milhões de streamings. É isso aí. Tá gigante. Tá chegando, tá chegando a galera. Vambora. Bica na viola. Ele mesmo. É, pode fazer papel de superada, sair beber, curtir a revoada. Só não exagera na bebida, não quero ser ligando e me chamando de vida. É, pode falar que tô morto e enterrado, que o que vivemos é mais que passado. Assuma esse seu namorado. Assuma esse seu namorado, mas na hora que o coração aperta. Quem faz do jeito certo? Puxa o seu cabelo. Macetinho na sala, embaixo do chuveiro. Por que tá me ligando? Por que tá me ligando? Se o brabo é ele. Por que vive chorando? Se o brabo é ele. Quem ouve seus problemas e te jogar pra cima? Quem tava lá contigo? Quem é seu ombro amigo? Por que tá me ligando? Se o brabo é ele. Por que vive chorando? Se o brabo é ele. Lucas e o orelha com a missa 10. Essa daí. Aí, cara. Que demais, velho. Lucas e o orelha no estúdio da Rádio Nova Metrô. Também não quero comprometer também os meninos que... Já vamos falar em seguida o que eles estão fazendo no Rio Grande do Sul. Porque tem gente que não conhece. E é um pessoal que eu vou trazer pro meu lado agora, tá? Eu, nego, velho. Eu que já tenho uma certa idade. Eu que sou jovem há mais tempo. Sempre prestei muita atenção na música de vocês, obviamente. Mas, cara. Aí tem um dia desse que eu tô aqui no estúdio da Rádio Nova Metrô. E aí, do nada, dentro desse novo trabalho de vocês, eu comecei a escutar um tal de Anota Aí. Mano. Anota Aí. Cara, eu quero trazer uma nota pra mim. Eu quero trazer pra mim porque eu não sou músico, tá? Eu sou da comunicação, sou da área de humanas. E eu trabalho muito com sentimento. Cara, não foi um chute na minha canela. Foi um soco no meu estômago essa música. Tipo, eu senti ali, cara, meio que um grito, sabe? Sabe? Uma parada pra me libertar, mano. Eu preciso me libertar. E eu queria... A pergunta que eu queria... Eu tava louco pra fazer isso pra vocês. Eu nem sabia que vocês iam pro sul, mas eu queria trocar essa ideia com vocês. Porque, tipo, mano, eu sei que vocês são do R&B. Questão... Tudo. Toda essa evolução de vocês. O amadurecimento e tudo mais. Mas por que o samba? Por que justamente Renato da Rocinha? E por que esse soma? Isso é muito incrível. Essa pergunta é muito incrível. Inclusive, eu acho que nunca fizeram ela dessa forma... De forma tão profunda. Né? Porque são vários poréns. O Lucas vai conseguir complementar de uma forma melhor. Mas o Renato da Rocinha, cara... A música dele se comunica com quem, de fato, a gente é. De onde a gente vem. O som dele é um som que alimenta a nossa alma. Entendeu? De uma forma que nem todo mundo consegue fazer. Então, uma música com uma nota aí, no projeto Virou Pagode... A gente falou... Não pode ser... Não é algo tão popular. Não é algo específico. É algo que vai se comunicar com a nossa gente de verdade. E quem se comunicou mais com a nossa gente do que o Renato da Rocinha com o Castelo de um quarto só. Falando toda a realidade do povo brasileiro. Toda a realidade da galera. Então, tipo assim... Tinha que ser ele. A gente pensou nele na hora. Quando a gente ouviu a nota aí que a gente acabou de produzir, a gente falou... Tem que ser o Renato da Rocinha. Mano, ela é... Ela tem... Você sente isso? Ela tem um poder absurdo, mano. Absurdo. Ela é tipo... Guardadas e vividas proporções nessa questão de conversar. De conectar. Sim. Tipo Castelo de um quarto só. Exatamente isso, cara. Eu senti. E o jeito que o Lucas canta, mano. Cara, parece que tipo... Eu senti uma angústia, uma vontade de gritar. Sabe? É uma parada de representatividade. Eu senti isso de representatividade. É isso? É isso. É totalmente isso. Assim... A gravação, desde o dia que a gente gravou a voz... Até o dia da gravação do vídeo, foi um momento em êxtase. As emoções afloradas. Tanto nossas, como do Renato da Rocinha, da nossa equipe. Porque o sentimento que a gente tem, é que a gente ainda está para alcançar o ápice que a gente merece. E eu acho que é essa sensação que todo mundo compartilha em algum momento do dia. Eu não falo da semana, do mês. Eu falo do dia. Em algum momento do dia, você compartilha o desejo de estar num lugar melhor, óbvio. Dando graças pelo que você conseguiu. Então, tipo assim, quando a gente se conecta com o Renato da Rocinha, que tem um sentimento, que tem a garra, que tem o mesmo sentimento nesse lugar, tudo ficou mais visível, assim. A gente chorava. Para gravar esse vídeo, foi, tipo assim, na terceira gravada. Eu acho que eu não tenho estrutura psicológica para gravar o vídeo. Eu nem sabia que tinha vídeo. Eu falei assim, eu vou vencer essa música aqui. Quando a gente estava gravando, a gente falou, mano, a gente vai vencer. Porque a gente fica lembrando da trajetória, né? Então, tipo assim, é exatamente isso que você falou. Exatamente isso. E não é só tudo isso, mas é um grito mesmo também. Anota aí. Você vai ver minha vitória. Meu olho é muito forte, cara. É exatamente o que você falou no início. Você respondeu o que você queria me perguntar. É um grito. É porque, cara, eu fico olhando os artistas meninos que estão chegando e falam assim, cara, eu queria estar no lugar de vocês. Eu falo assim, eu não queria, não. Eu não queria. Porque, e até ao mesmo tempo incentivo, cara, é difícil. Tem que amar, tem que persistir, tem que querer. Porque é muito difícil ser artista preto aqui no Brasil, irmão. É muito difícil ser artista. Posso pegar só um ganchinho, cara. É muito difícil ser preto no Brasil, mano. Independente, saca? Se você é ator, se você é... É muito difícil você galgar oportunidades e... Sei lá, e conseguir com maestria de verdade o seu lugar, sabe? Mas assim, o Anota aí é exatamente... Foi o meu ponto de reenergia ali naquele momento. Foi o ponto em que eu parei. Mas por um grande detalhe, porque eu tive um ponto, uma pessoa. Eu tive um cara, uma família, que era o meu ponto de energia. Toda vez que eu me sentia muito mal, eu tinha que estar do lado deles. E o meu avô é o grande responsável por essa música ter existido. O meu avô, ele foi o cara que... Quando eu não tinha nada, era ele que... Colocava o dinheiro ali, tá ligado? Eu super entendo isso. E eu sempre costumo dizer aqui no estúdio... Eu nem tinha... Olha que loucura, né? Eu tô segurando, porque senão eu vou começar a chorar também. Porque, cara, a gente... Tem muitas pessoas, a gente vê muito isso... É uma parada meio que escrota, que eu vou dizer, cara. Porque esse mundo... O que vocês estão vendendo em casa... A conversa que eu tive... Minha resenha, não é a entrevista. Resenha que eu tive junto com... Agora há pouco com o... Com o Xande, mano. Porque, querendo ou não, a gente que tá trabalhando na noite... A gente tá vendendo uma parada de ilusão também, saca? Que, tipo, depois do outro dia, cara, quando tu acordou... Aquele mundo já não existe mais. E, tipo, tem muita gente que tá sempre nessa parada, mano. Eu queria estar onde que você tá? Em cima do palco. Meu, eu não queria estar junto com o Junior Belo. Eu queria ser... Mano, eles não têm noção do que a gente passa, saca? Não tem. Tanto vocês desse lado... Cara, porra, mano, eu vou trazer pro meu lado, tá? Sim, sim. Eu passei fome, mano, pra poder me informar. Saca? Sim. Pra eu estar aqui hoje, aqui do lado do Junior Belo, eu tive que escolher entre, tipo, pagar as contas, minha pensão limitista do meu filho, onde eu vou morar e o que eu vou comer. Eu falei, porra, mano, eu não vou comer. Mas eu vou atrás do meu sonho. Sabe? E esse dinheiro eu jamais... E, tipo, eu acredito muito que Lucas e Orelha, toda essa dedicação, tudo que o teu avô colocou, tudo o que vocês sangraram pra ser os adultos que vocês são hoje, daqui a pouco, cara, isso se a gente mensurar ali em grana, vocês não recuperaram ainda e nem vão recuperar, mano. Sabe? Então é muito pesado. Por isso que essa música, quando eu escutei aqui na rádio, geralmente quando eu tô escutando música, e eu novamente vou falar, eu não sou músico, saca? Mas eu sou da comunicação, mano. É uma música que, tipo, não tem como tu parar, tocando aqui a programação. Ah, então tá, tamo aqui com a música do Lucas e Orelha, que anota aí e continua. Não tem como tu seguir a vida, mano. Tu para é que tu reflete, cara. É impressionante, velho. Às vezes eu paro pra passar, cara, pô, que bom que Deus e os orixás me deu essa música assim pra escrever, porque eu precisava botar pra fora, né? E essa música, quando eu falo do meu avô... Tu fez ela sozinho, sentado? Sim, sim, sim. Caralho. Porque essa música, ela foi um tiro que o meu avô me deu no peito, sabe? Um tipo assim, vai, que tu vai conseguir. Porque, cara, eu não tinha dinheiro. Eu lembro que quando eu fazia a audição do Superstar, eu não tinha dinheiro. Eu peguei o dinheiro que eu tinha, que ele tinha, que era o dinheiro que ele fazia na borracharia. Eu trabalhava com ele na borracharia desde os meus 9 anos de idade, né? A gente ia lá pra trabalhar com ele, trocar pneu. E, assim, era uma vida bem complicada. E eu lembro que o meu pai tinha separado... Foi o momento que o meu pai tinha se separado da minha mãe, num momento ali. E eu tinha que estar trabalhando e ajudar a minha mãe dentro de casa, e ajudar a minha irmã e minha irmã também trabalhando. E o meu irmão mais novo, ele é especial, né? Que é o Júnior. Tem um irmão mais novo que eu, que ele tem o espectro do autismo. O meu filho também tem. É? Que são anjos, né? Hoje, inclusive, fez 21 anos agora, dia 1º. E, assim, foi uma fase muito complicada, muito, assim, louca, porque parece que, às vezes, parece que tudo ia dar muito errado e chegava alguma coisa e, bum, dava muito certo. E o meu avô, ele foi o cara que... O direitão dele, assim, rigidão, sabe? Ah, ele era. Cara, nordestino, antigo, índio, criado com índio. É isso aí. Ele era rígido pra caramba. É, vai lá, trabalha. Vai, toma aqui o teu dinheiro. Vai lá, não sei o quê. Essa era a voz dele. Toma aqui o teu dinheiro. Vai lá. Vai lá. Não sei o quê. Aí teve um belo dia. Era o dinheiro do sub, hein? Eu acho que teve... É, era o dinheiro do sub. A gente dividiu o sub, a gente andando. A gente andando pra não gastar o dinheiro, porque era muito longe. Na época era 10 reais. Porque na volta a gente ia sentir fome. Na época era 10 reais. A gente ia saber, mano, na volta a gente ia ficar com fome. Porque a gente comia em casa, mas na volta a gente ia sentir fome. A gente pegava... Aquele sub de 15, não era nem o grandão. De 15, dividia no mesmo. Com sentimento. Na época era 10 reais, cara. A gente voltava andando, chegava... O dia era 10 reais na época. E não, 7,50. 7,50, né? Era isso aí. E aí eu não esqueço. E teve um belo dia que eu acho que ele meio que se ligou, assim. Eu acho que chegou no momento dele e falou, cara, um dia eu vou partir, sabe? Ele falou... Chegou no momento da cabeça dele, assim, que eu acho que ele falou. Mas anota aí. Ele falou pra mim, anota aí que um dia eu vou te ver na televisão. Porra. E essa frase, pra mim, foi a frase, assim, tipo... Pô, se ele acredita em mim, por que que eu não vou acreditar? Que é o cara que tá botando aqui o café de todo dia na minha mesa, ou compra o pão lá de casa. É o meu velho e minha velha, meu avô e minha avó e minha mãe. Sabe? E aí foi o cara que, por muitas das vezes, orelha... Pô, mano, acho que meu pai não tem dinheiro hoje não, que não sei o quê. Pá, não sei o quê. Eu falo, não, vem pra cá, mano. Porque a gente acha o transporte, a gente vai pegar a punga no ônibus. Por quê? Muitas vezes... E já tinha uns motoristas que conheciam a gente. A gente, é. Já conhecia a gente. Aí já deixava a gente entrar pra ir pra Catum, pra ir pro Candial, a gente andando. E assim, ele falou essa frase, né? Anota aí que um dia eu ainda vou te ver na televisão antes de morrer. Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceram foi que ele viu, cara. E eu guardei essa frase, mas eu não tinha feito a música, né? Eu guardei essa frase e eu não tinha feito a música. E aí, o tempo passou. E aí meu avô sofreu um problema na perna, ele teve que amputar a perna. E aí eu percebi ali que ele, né, em algum momento poderia chegar o momento dele. E eu lembrei dessa frase com ele. Depois eu comecei a escrever essa música em casa. E dediquei a ele. É... Enfim. A música anota aí com... Sabe tocar lá? Sim. Sim ou não? Aí, eu vou pedir pra te segurar agora aqui. Pera aí. Vai, vai da coisa que eu quero gravar com isso aqui. Eu preciso ter em casa pra mostrar pra minha família, mano. Agora sim, lá pode. Anota aí. Essa aqui é dedicada a meu avô. Seu Irineu Cordeiro. Vambora. Anota aí. Que dia é hoje? Por favor, anota aí. Você vai ver a volta que eu vou dar. Anota aí. Se hoje eu sofro, amanhã você vai me ver sorrir. Anota aí. Anota aí. Quem duvidou vai me ver dar. Que bancada. A mesma boca que falou que eu não valia nada. Vai perguntar pra mim como é que eu consegui. Anota aí. Anota aí. Quem me negou, quem me fechou a porta. Quem me humilhou e me virou as costas. Vai me aplaudir dizendo que sabia. Ou se sabia. Anota aí. Quem tá comigo comendo pão amassado. Vai estar farto do banquete arregado. Vai fazer gente não entender nada. Acredita. Nunca duvide da volta da vida. Acredita. Quem vê tua luta não tem sono, não. Não tem sono, não, 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 não. Acredita. Nunca duvide da volta da vida. Acredita. Quem te humilhou vai te pedir perdão. Anota aí. Caramba, mano. Meu, eu... Eu com um pouco mais de idade posso dizer, assim como tantas pessoas que chegam, eu acho que num show de vocês que são jovens há mais tempo que nem eu, com 40 anos, que acompanham vocês através da Globo, que só velho acompanha a Globo, né? E tipo, viu vocês ali, os meninos que eram... Os meninos, os irmãos gêmeos, passaram por toda aquela transformação. Cara, mas eu posso dizer assim, eu, o Júnior, ele tem uma outra concepção, porque o Júnior é na frente. Mas, cara, eu acho que aí, cara, vocês assinaram e falaram, porra, mano, deixa eu falar pra vocês aqui, a chupa, porque a gente cresceu anti-adulto, a gente, porra, eu acho que era o que faltava. Nem a tua harmonização facial, saca? Nem o que tu tomou lá com o Xande, nem os filhos de vocês, cara. Tem essa questão de tipo, esse som, mano. Cara, que mensagem, cara. É um legado que vocês deixam, velho. A forma que você aborda esse assunto é muito rica, assim. É a primeira vez que a gente aborda essa música, esse tema e a nossa vida, assim, no contexto geral, de uma forma tão profunda, sabe? Cara, o poder da comunicação, ele é bizarro de bom, sabe? No melhor dos sentidos. Porque, cara, a forma que você consegue transferir pra gente até a certeza de que a gente tá no caminho certo é bizarro. Eu queria te parabenizar aqui, né? Tá maluco. Eu não quero comentar isso quando eu estiver voltando pra casa. Eu gostaria de falar aqui mesmo. Tá sendo incrível essa entrevista, assim. Tá sendo revigorante, inclusive. E quando você fala sobre família, eles são um motivo, cara. Tudo, cara. Tudo. É sempre tudo por eles e pra eles. Sempre tudo por eles. Mudou a nossa vida. A nossa concepção de vida mudou a partir do momento que a gente construiu a nossa família, a partir do momento que a gente tem os nossos filhos, que a gente sai de casa com o as na manga. Quando a gente pensa assim, se fosse só por mim, talvez eu tivesse buscado um caminho diferente. Mas tem toda uma comunidade que precisa desse alimento de estamos vencendo, estamos construindo, sabe? Meu, a gente precisa ouvir isso. Sabe o que tu entende, cara? O poder dessa música, hoje em dia, que a gente precisa, mano. Obviamente que eu sei que o pessoal precisa ouvir rua, o pessoal precisa ouvir o street, mas, tipo, cara, porra, vocês estão trazendo... Eu tenho um filho meu de 23, que já é pai, eu tenho meu filho que é especial também, que tem espectro autista, que tem 13. E o meu filho ouve vocês, cara, e tipo, porra, mano, vocês estão dando uma porrada, mas só que vocês estão trazendo um legado junto, sabe? Vocês estão trazendo o pessoal pro samba do pagode, essa rapaziada, e além disso, cara, vocês... Nada contra, sabe? Tipo, quem faz a música enaltecendo... Ah, que eu tenho que ter dinheiro no bolso, que eu tenho que pegar, que eu tenho que fazer... Porra, mano. É conteúdo, mano. Isso, quem diz, é um comunicador e um pai e um vô, cara. Que, tipo, porra. Meu, porra. Não tem como não ficar falando e falar palavrão, cara. Fica, tipo, foda. Mas, vindo novamente agora aqui, vamos até pra encurtar esse tempo. Porque sabendo que vocês estão... Fica à vontade. Mano, eu quero saber de uma coisa. Porra, 10 dias, porra. 10 dias. Já estão, no mínimo, já passaram já pra comer cacetinho. Cacetinho tão pedindo, chegam no mercado. Lucas e orelha chegam no mercado ali no... O pai já tá aviado. Cacetinho em Salvador também pede. É cacetinho em Salvador. Cacetinho lá também? É, cacetinho. Olha aí. Tem, cara. Tá, e chegam na confeitaria então já pedindo negrinho. Nós queremos um negrinho. Vamos fazer esse aqui, né? Porque já tu usou de casa, mano. Já estão espetando churrasco na espeta. Como é que tá a situação, cara? Como é que tá sendo esses 10 dias aqui? Tá sendo incrível. Tá sendo incrível, assim. É aquele momento de reconexão, de conexão com o público daqui que sempre recebeu a gente muito bem desde o início da nossa carreira. É importante falar isso. Desde o início da nossa carreira o público aqui sempre recebeu a gente bem. Então toda vez que a gente vem é um alvoroço porque a gente quer ficar nas casas até o final. Nosso produtor tá sofrendo com a gente porque... Coitado do Cadu. A gente vai nos shows e a galera tá lá e a gente fala não quero sair do palco, não quero. Porra, ele tem maior cara de boladão. Ele é boladão mesmo, assim? Ele é boladão, cara. Ele tinha que cantar 40 minutos vocês tão cantando uma hora não sei o que e a gente não sai. Ainda mais... Desculpa. Ainda mais quando a gente vai pro nosso lugar ali. Eu não lembro agora o nome do lugar que a gente cantou. Cara! Caramba! Cara, quando a gente cantou a gente já tava querendo. Eu posso falar uma coisa aqui. Era meu sonho. Eu sempre vi os vídeos da galeria. Sério? E eu não lembro quando eu comentei e acho que alguém falou assim ah, por que era teu sonho? Falei, irmão, não era meu sonho porque o local... Não é por causa da estrutura, é por causa do público que tem na galeria. Exato, cara. O público da galeria é muito top, mano. É a nossa galera, cara. É a nossa galera. Quem tava lá na galeria foi muito foda. A gente ficou tirando foto e agarrando a galera. E a galera que vem... E a galera que vem... Pô, a galera que tava na galeria foi no sábado ou domingo? Domingo? Domingo. Que demais, cara. Foi demais. Incrível, cara. Olha lá, vocês são telas, são celulares, são touchscreen, né? Todo mundo quer tocar, todo mundo quer ficar o tempo todo ali, mano. O pior é que a gente fica junto, cara. Assim, a gente deu sorte que no galeria não tinha outro show depois. A gente ficou lá agarrado com as fãs. Não, teve. Teve? Teve tu, cara. Ah, por isso que você ficou doido com a gente. Verdade. Cara, a gente ficou lá agarrado as meninas... Tem fã-clube novo? A gente falou, tem fã-clube novo? Tem fã-clube novo? Eu não sabia. Que legal, cara. Aí entrou, ficou conversando, a gente ficou trocando ideia. Cara, foi incrível. Foi incrível. Que legal, cara. Tá sendo incrível. Cara, Porto Alegre foi... Porto Alegre e todo Rio Grande do Sul, acho que Pelotas, se eu não me engano, foi a primeira cidade que a gente fez depois do programa Superstar. Foi o primeiro show, né? Primeiro show nosso. Que loucura. Foi o que foi que abraçou a gente. A gente ficou um mês no Sul, cara. Um mês de casa. Eu lembro disso. Rodando aqui. Só rodando. Isso. Trabalhando, trabalhando. Que legal, cara. Que legal. E nessas vindas e vindas que vocês chegaram a fazer já parceria, a gente tem uma parceria com o David Natal, né? Meu. Ah, esse aí é... Que é um guri diferente, né, mano? É diferente. Esse moleque tem uma voz surreal, sabe? A gente tem uma estrada pela frente, e umas coisas que o Bica vai ensinar pra ele. Cara, vou te falar. A gente tem uma música com ele que tá pra sair que vai ser uma porrada. Vou aproveitar. Depois que vocês forem embora, o Bica vai ficar aqui que a gente vai dar uma pauleira nele, cara. Pra ver se ele bota pra fora que ele não quer. Ele não quer. É, não sei por que se suspenso, cara. Ele vai lançar uma... Ele lançou uma canção nova. É um planejamento, né? Lançou uma canção nova. É, mas é um planejamento pro pessoal. Mas a gente é de casa, né? A gente não pode esconder. Tá com exclusividade, né? Tá entendendo? Ah, cara. Mas é uma paulada. Errei, fui moleque. A música que eu falei pro David Natel. Mano, a música é pesada também. Errei, fui moleque. Errei, fui moleque. Foi pesada demais. E além deles, além do David Natel, tem mais... Já chegaram a fazer parceria já com os outros aqui. Amizade, que eu digo parceria. O Avera. O Avera. O Avera. Era bom audiovisual com a Avera, inclusive. Participou também em uma gravação do Zoeira. Não sei se saiu ou se vai sair, mas acho que eles estão em contato lá, o DVD do Zoeira. Mas a gente tá em conexão com uma galera aqui, Grupo Chocolate. Grupo SOS. SOS, que é o grupo lá do Lula. É o nosso amigo. Então a gente tá em conexão com a galera aqui. Tá se construindo, cara. Grupo do Bola, que são os nossos amigos. A gente já conhece também. São Paulo, né? O Bola, o Grupo do Bola. Cara, tá se criando uma conexão muito grande. Cada vez que a gente vem, a gente volta pro Rio com novas amizades e com novas colaborações, né? Futuro de colaboração. Então aguarda que a gente vai ficar vivendo aqui toda hora. Que legal, cara. Exatamente. A gente já tá planejando isso, inclusive. Se tudo der certo, a gente volta aqui em outubro. Olha aí, avião. E hoje? Vocês podiam estar com a gente, né? Sei lá, vou jogar assim no ar? Vai que... Mano, a gente podia estar pra sempre. Vai na transmissão, né? A gente podia estar pra sempre. A gente tá com a gente, transmissão ao vivo do show, É só você se permitir que a gente tá até na casa de vocês no Rio de Janeiro. Cara, você só... É só querer. Transmissão ao vivo do show, tô jogando pro universo. Vai que... Que legal, cara. E hoje, inclusive, é importante dizer aí, o pessoal que não curtiu ainda, é importante dizer que vocês estarão no Centro Histórico de Porto Alegre hoje. Botando o pessoal pra derreter. Isso... Me lembra o nome da... Centro Histórico lá na Nadega. Lá com meu parceiro Pica-Pau lá, cara. E vocês vão ficar até... Hoje no Adegas. Mas vão ficar até quando aqui no Sul? Até domingo. Então tem show pra caramba ainda, mano. Me lembra a agenda. É, vai pegar a agenda ali. Tem show pra caramba, mano. Tem show pra caramba. No final de semana tem muita coisa. Por favor, meu locutor, pode falar aí do nove pra frente. Lucas e Orelha em Porto Alegre, dia dois. Então começou tudo no dia dois. Isso, isso, isso. Ah, aqui, ó. Tinha um pessoal aqui falando aqui, uma amiga minha aqui, que tava xingando o pessoal do Coxa aqui, ó. A Thaís. Alô, Thaís. Já rolou. Dia dois de agosto foi em Canoas no Pagode da Boleiros. Também teve Alvorada no Foi Bom Vida. Alvorada foi incrível, cara. Que isso. Novo Hamburgo também, no dia três, lá no Coladinho. Ó, foi muito maneiro lá, cara. Muito maneiro lá também. Que lugar maneiro. Gravata aí, na Morada dos Sambas. Morada dos Sambas, mano. Esse Sambas foi muito maneiro. É tipo galeria, mano. Tipo galeria. Pico galeria. A gente ficou à vontade lá também. Caramba. E a segunda vez da gente lá, né? Outro dia que o Cadu ficou também embolado. Falou, sai do palco. Sai com a gente no palco. Ai, ai, cara. Que loucura. Depois o Sambas na Galeria, Cervejaria da Tuca. Isso. Canguçu, dia nove. Isso aí. Caramba. Samba do... Aniversário do Santo Gole. Isso. Caramba, mano. Depois vocês vão pra Praia do Cassino, bem pertinho. Não, então... Mas em Poa, aqui em Porto Alegre, mais precisamente... Até sexta. Até sexta. Então, e se chamar... Oba, tem um evento aqui pra fazer. A gente tá aqui também. Ah, é só chamar a galera aí que a gente fecha. Pode chamar. Se não fechar nessa, fecha pra outubro, já garante, já. Volta. E o Virou Pagode com os grupos daqui, esquece. Olha aí, viu? Fala, Junior. Já linkou. É isso? Na nossa bio aí, por favor, do Instagram. É chamar lá no Instagram lá também pra saber mais informações e tudo mais, cara. Aqui no nosso... No nosso... Instagram. Pra todos os contratantes aí de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e região que ouve a Nova Mitro, que é uma rádio que sempre abraçou a gente. Aqui tem um número de contato aqui do nosso comercial, o Arruda, lá do Rio de Janeiro. Quem quiser anotar, posso vender meu peixe aqui, né? Deve. Porque o pai tem conta pra pagar também. Deve. Nosso número aqui, ó, gente, pra quem quiser contratar Lucas e Orelha, é pra qualquer coisa. Pode acertar, até pra enterra a gente tá indo. Que isso, não? 21-99-04-9314. Vou repetir pra vocês. 21-99-04-9314. Pode falar com a Ruda, que é lá da nossa produção, da música e do nosso comercial. Nova Mitro, sempre tirando onda com a gente. Obrigado por ceder essa oportunidade. Tá maluco? Eu já coloquei agora aqui também que na live, aproveitei que já tava colocando aqui o telefone aqui, 21-99-04-9314. Exato. É, pra serviços leves só, pros guris aqui, que pelo amor de Deus, como é que é o nome do nosso parceiro, que eu já até esqueci? Cadu. O bolado. Cadu Boladão. Cadu Boladão. Cadu Boladão, cara, por favor, senhores contratantes, né? Só pra serviços leves. Não, e também mandar um salve, cara, porque o cara que tá fazendo essa turnê acontecer de verdade mesmo, dando uma moral e recebendo a gente muito bem aqui no Rio Grande do Sul é o Brian, do grupo SOS. Olha aí, viu? Ele tá fazendo um trampo muito da hora. A gente, inclusive, tá preparando um negócio pra gente gravar também com eles. O Brian juntamente com o Alex lá também, que tá dando essa mão. Então a gente queria mandar um alô, assim, sincero, de muito carinho, porque a gente tá tendo contato com um monte de gente que a gente queria ter, com o público que a gente queria ter através desses caras. Que legal. A banda SOS, que banda boa, hein? Que banda, cara. Que banda boa. Cara, é uma constância que nós fazemos aqui na Rádio 9 Metrô. Eu e o Júnior Belo, a gente bate muito nessa tecla, porque, tipo, e eu falei também anteriormente, a gente tem muitos músicos bons aqui no Rio Grande do Sul. Sim. De Natel, o Bica, sabe? Tem muita gente grande que deixa vocês à vontade pra não precisar trazer a banda. Obviamente que melhor é trazer a banda. Sim. Mas a gente tá querendo bater agora, cara, numa constância pra ver quem que a gente vai deixar lá em cima. Saca? É. Pra, tipo, fazer que nem filho. Eu sempre digo que a música é como se fosse um filho, porque eu não sou músico. Mas assim, ser pai. E, tipo, deixar assim, mano, olha aqui, esse aqui é do Sul, mano. E deixar lá em cima, sabe? No centro do Sul. Eu acho que isso tem que acontecer, cara. Acho que isso tem que acontecer. Porque tem muita coisa boa, cara. O Sul dá muito. O Sul é quase uma mãe, cara. Dá muito. É quase um pai. Briga pelos artistas que gostam. Levanta os artistas que gostam. O nosso Bropagode, ele viralizou aqui. Ele entrou no hype. Aqui também. Entrou aqui no hype do Spotify. Entrou no hype do Spotify. Ele ficou em alta aqui no Spotify. Que legal, cara. Então, tipo assim, cara, a gente precisa, os artistas que chegam aqui precisam valorizar. Por isso que a gente sempre chega e grava. Grava com o Nathel. Vai gravar com o SOS. Vai gravar com o Seleção. Tem um monte de grupo aqui que é incrível. Muito artista se faz aqui no Sul, né? Eu não vou nem citar nomes, mas vocês sabem mais do que eu, inclusive. Ferrugem, Dilcinho, Thier, Vitinho. Eu ia citar nomes, mas assim, a galera praticamente viveu aqui no Sul e se hoje estão em Justão é por causa do Sul também, né? Rodriguinho. Rodriguinho principalmente. E é isso, cara. Eu acho que é esse caminho. Rodriguinho tinha um semanal cada vez. Rodriguinho tinha um semanal aqui, cara. Que isso, que maneiro, cara. Só pra te entender. Eu não vou voltar pro São Paulo. Cadu, libera eles aqui. Carine Cunha falando aqui. A Júlia também tá ligada com a gente. Muita gente aqui. Queria que tu mandasse um abraço também pra Josi Reis que tá ligada aqui com a gente na programação aqui. Alô? Josi Reis. Ju, oficial, os guris. No Ternura. Ela tá chamando todos os contratantes aqui pra poder aproveitar vocês aí. Isso aí, ó. Vambora. O Ronaldinho que também tá ligado aqui. O Ronaldinho Black, oficial. Vão estar na minha área. É, que ele manda prender e manda soltar ali no centro. Exatamente. Então é com ele mesmo. Hoje quem vai fazer a banda é o Di Gonçalves. O Di Gonçalves? Di Gonçalves? O Di Gonçalves? O Di Gonçalves. O Di Gonçalves. Vambora. Vambora, meu mano. Meu, eu queria antes de terminar de novo dizer pra vocês, cara. Cara, vocês são pessoas que... Não é que eu seja ensaboado, cara. Mas tem os caras... Eu sou filho de algum, só pra entender, tá? Eu sou filho de Deus. Sério? Porra, então tá aí. Eu sou de um Mulu. Eu sou de um Mulu. Eu tenho ele aqui, ó. Pra entender. Cara, então tu sabe que tipo ou tu ama ou tu odeia. Não tem história. Saca? É 880. É 880. Eu sou muito 880. Mas eu tenho uma parada com vocês, cara. Eu sempre falo, eu tenho que cuidar do que eu falo. Porque eu sou muito polêmico. Meu, até o mosquito tem meu sangue, mas não é meu parente. Saca? Sim. Meu, mas eu tenho vocês como se fossem feijão na mesma concha que eu. Sabe, Tico? De tipo... Sabe aquela vontade de... Mano, vou ficar resenhando com esses caras aqui o tempo todo. E tipo, cada vez eu me surpreendo mais com vocês que... Porra, o David Natal veio aqui, cara. Encheu o olho falando de vocês, assim. Porra, a gente mandou de bate-prontos, cara, isso. Porra, cara. E tipo, tudo que vocês estão fazendo, pelo menos pelo segmento do samba e do pagode, sabe? Que vocês não têm nem ideia. Meu, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo desde a pandemia. Tipo, meu, eu gosto do R&B, mas eu não consigo fazer meu R&B porque, tipo... Eu vou falar pra mim, tá? Eu quero pop, mas eu sou preto. Preto, pop. Brasil, não rola. Não acontece. Preto, fazendo pop. No Brasil, não existe. Eu falo isso. Não preciso falar desde que eu falo. E aí, tipo, porra, mano. Vou fazer uma parada que, tipo, é o Rodriguinho, é o Amsterdã que faz e daqui a pouco mais o Vitinho. E mesmo assim, cara, vocês estão fazendo uma legião. Vocês estão fazendo uma parada que, tipo, tava eu e o Júnior aqui, junto com, sei lá, com o Leandro Brito, com a Patrícia Liberato, que a gente tava vendo um pouquinho antes da pandemia que, tipo, porra, mano, o pagode tava em decadência, tá ligado? Era lomba baixa, era sertanejo, era isso. E vocês trazem de volta, de forma orgânica, saca? Que nem eu costumo dizer que peço pras gurias fecharem o ouvido no pelo. Saca? Sim, 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 sim. Meu, no pelo. Sem a moeda, sabe, sem ser aquela coisa taxativa, assim. Mano, então, tipo, eu jamais vou desejar sucesso pra vocês. Meu, no fundo do meu coração. Eu jamais, jamais vou desejar. Só muita luz no caminho de vocês, muita prosperidade no trabalho de vocês. E, tipo, cara, pra essa loucura que vocês fazem, por mais que, tipo, tão no Rio de Janeiro, mas eu sei que eu também, eu quando tô muito desesperado, eu me reencontro com a minha família. Ah, sim, sim. Saca? E, tipo, eu queria, e eu sempre gosto de dizer isso, cara, pra gente viver essa parada de samba do pagode, os caras não têm ideia da loucura que é. Não é fácil nem pro Cadu, cara, saca? Mas só que quem segura o B.O., o Cadu é o boladão com vocês, mas eu tenho certeza, eu sou canhoto, eu aposto a minha mão esquerda, que tem alguém na casa dele que faz ele sambar no meu dia. Então eu sempre desejo. Tem mesmo, tem mesmo! Eu sempre desejo do fundo do meu coração, cara, que vocês estendam esse abraço pra família. Porque se vocês estão hoje, se vocês não desistiram, prova viva, e eu não faço isso na questão de fazer, de emocionar, de, tipo, ah, vou fazer os caras chorar pra poder ganhar. Não, mano. Não se entendo. Eu sei que, tipo, se não fosse, sem a família a gente não é nada. Não é, não. Sabe? E, tipo, Me fazer chorar não é difícil não, cara. Me fazer chorar é fácil. Não, eu sou durão, mano. E eu não sou esse cara durão. Eu sou durão em momentos, mas tem hora que quando vem eu deixo ir, porque a vida, ela é isso, cara. A vida, ela é luta. Pra gente, é só luta. É só guerra, mano. É só trabalho. É só guerra. É só guerra. Eu falo assim, eu sou grato, eu sou grato por estar vivendo o que eu vivo hoje, tanto eu como o Morelha. Posso responder por ele, que eu sei que ele é grato também. E eu sou grato pelas conexões que a vida me dá, como vocês. Quando eu falei aqui sobre o trabalho de vocês, não era mentira. Não era demagogia. Não era demagogia. Não era algo, tipo, ah, não, não, irmão. Eu vi ali, eu lembro, eu lembro que eu fui, era em um colégio, minha escola, não lembro o que que era, mas eu lembro que a gente entrava em uma ruazinha assim, era um lugar que tava meio barro, tinha um barro assim, uma grama, não lembro o que que era. E a gente entrou, o estúdio era um cubículo assim também e tal, pequenininho. E vocês ali na luta, eu falei, não, mano, aqueles caras ali abraçaram a gente, pô. Quando eles tocaram todas as fases. A gente tinha acabado de ser nosso primeiro empresário, passando por uma fase complicada sem vocês saberem de muita coisa. E vocês sempre afagavam a gente, sempre pegavam a gente no colo. Vocês não tocaram aqui, ele pedia a música, manda a música. Ele tocou o Aminot, cara. O Aminot tem um ano. Tocou um projeto o Aminot, cara. Que isso. Foi um dos nossos primeiros projetos de regravação. Então, assim, é devolvendo também o que vocês já me retribuíram um dia, sabe? Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, mostrando o nosso trabalho, falando do nosso trabalho, falando sobre o Virou Pagode, que é a nossa nova fase. Eu queria dar um spoiler pra vocês aqui, tá? Posso? Deve. Ó, a gente vai soltar um projeto novo agora, o Virou Pagode vai se encerrar agora. Essa segunda temporada, né? Que é o nove? É o nove. É o nove. A gente vai encerrar no nove. E aí a gente vai vir com um projeto autoral. Eita. Agora, o resto do ano. Totalmente autoral. Totalmente autoral. Uma música por semana, tá? Caramba. Vai ser uma música por semana, igual era o mashup. Vai ser uma música por semana. E vai ter uns feats muito importantes que vai gerar o nosso... A nossa gravação do nosso áudio visual maior no ano que vem. Que é a do Virou Pagode, inclusive. E já tem lugar pra fazer isso aí, né? Ainda não. Mas, assim, se tudo der certo, a gente fará em São Paulo. Se tudo der certo também, a gente fará no Rio de Janeiro. Mas a grande ideia é a gente trazer esses feats com músicas que... Eu acho que esses autorais vão ser algo mais do que a gente já queria muito fazer. E a gente tava só usando estratégias pra poder fazer o público ouvir a gente, né? cantando regravações e também cantando músicas pra frente pra poder ali... A gente vai falar muito sobre amor, que é o nosso forte agora. Várias formas de amor. E de várias formas diferentes que, mano, se o Cadu, que é boladão, chorou... Mentira. O quê? Derreteu. Sério? Tremeu o beicinho, ó. Tremeu o beicinho. Depois a gente vai te mostrar a calma, nos bastidores. E aí, quando eu vou revelar uma grande participação que vai chegar, o nome do meu pai é o Mano e vai vir, porque já abriu a porta, já abriu o caminho. Ai, checa. E esse cara vai vir e vai só brilhantar e você vai falar assim, era ele? Eu falei, era ele. É, que é isso aí. Que demais, cara. Que demais, meu. Vamos sair daqui, sei lá com o quê. Vou deixar de novo pra vocês. Canto o que vocês quiserem. Vamos fazer aquela, né? Aquela que todo mundo pede, se não cantar. Aí te apanha. Preta perfeita? Vambora. Tá na live aqui, ó. Aqui mesmo. Galera da live, estamos aqui na Rádio Nova Metrô aqui em Porto Alegre. Já segue eles aí, ó. Tá no nosso Instagram. O nome da música é Preta Perfeita pra todas as mulheres pretas desse Brasil. Inclusive as que estão aqui, ó. Inclusive as que estão aqui, ó. Faz barulho aí, gente! Vamos! E ela vem com seu jeitinho Me trata com carinho Me chama de benzinho Oh, oh, oh Cabelo enrolado Todo encaracolado Me deixa amarrado E é Que mexe comigo Ela é um perigo Não faz isso comigo, não Preta da cor do pecado Estou apaixonado Totalmente bolado Preta perfeita Preta perfeita Dona do meu coração Preta que mexe comigo Ela é um perigo Não faz isso comigo, não Preta perfeita Dona do meu coração Preta que mexe comigo Ela é um perigo Não faz isso comigo, não Rádio Nova Metrô Lucas e Orelha Obrigado! Muito obrigado! É demais, cara! Mais de uma hora De entrevista, Junior Belo Eu falei que comigo Era resenha, né, cara? Eu não sei se vocês Estavam preparados Eu sempre peço Desculpa, pessoal Já chega aqui Ah, vou ser entrevistado Pelo Junior Belo Bah, que legal Vou ir pro sul Vou ser entrevistado Porra, chega aqui Um baita do negão Magricelo Cumprido Mano, vou te falar Foi incrível Foi muito melhor Do que a gente imaginou Que legal E foi revigorante Eu te falei Vou repetir isso Quantas vezes Foram necessárias Foi revigorante Porque a gente vive Essa constante Essa constante De se energizar, né? Quando a gente encontra o igual Uma pessoa com essa energia É sem igual, mano A gente fica aqui conversando E poderia ficar mais tempo, cara Se a gente tivesse show Eu ia ficar aqui Não, não te preocupa Eu vou pegar o Atos Depois de vocês Quando eu for pro Rio, cara Eu vou ficar na casa de vocês Já tô falando que é o melhor amigo Tá maluco Nossa, não volta mais Deixar as crianças Negavé, tudo junto E aí o cara sai Sem preocupação, mano Já era Meu, prosperidade novamente Obrigado Orelha Meu, Lucas Cara, vocês são seres de luz Obrigado por vocês existirem E queria que novamente aqui Agradecer o pessoal que vinha Eu vou falar pra vocês ao vivo Até também é importante Com o microfone ligado Que eu tenho um certo ciúme Sabe o que acontece É, por quê? Porque, porra, mano Eu trabalho aqui na Rádio Nova Metrô e tal E aí o Júnior não pode mais entrar ao vivo, né? Por algumas questões, enfim E eu tô sempre sozinho Só que tem um pessoal Que curte a programação da Rádio Nova Metrô Que fala que gosta de mim e tal Só que ninguém vê, mano Fica eu Juro É tipo vocês Só que vocês tinham vocês dois ali na pandemia E eu fico sozinho aqui dentro do estúdio, cara E aí eu pego, sei lá O monitor Acho que é a bola aquela de vôlei Sim E chamo de Wilson e tudo mais É, eu esqueci o nome do filme É eu sozinho O Náufrago É eu sozinho E aí só que tipo Nas redes sociais O pessoal fala Ah, que eu te gosto Que tu é brabo Que tu é isso Que tu é aquilo E elas só vieram hoje Por causa de vocês Mas Mas Elas são extremamente importantes Pra mim Porque tipo São filhas de uma mãe solo Guerreira É E eu queria aproveitar Este momento aqui Que a gente tá terminando Pra falar isso Pra vocês compreenderem Ela é filha de uma mãe solo São filhas São gêmeas Sim São minhas, tá Mas eu empresto pra vocês Importante dizer isso São duas princesinhas Que a gente tem aqui Que fazem parte da programação Fazem parte da rádio Mas eu peguei pra mim E elas estão completando 15 anos Esse ano Que legal Inclusive Eu queria A ajuda de vocês Que a gente tá fazendo Numa campanha De fazer uma Direto pelo Por onde que tá a questão? Pelo Instagram Pelo Instagram A gente tá tentando fazer Uma ação solidária Pra realizar o sonho delas De elas terem 15 anos Caraca E tipo Porra mano Eu queria só deixá-las aqui Do meu lado Queria que vocês trouxessem Uma música pra ela Que é o presente do Titio Zé E pra ver se elas Estão sempre comigo aqui Com certeza E deixá-las aqui Mas só pra avisar vocês, tá? Ela é minha Elas são minhas Mas eu empresto pra vocês E essas aqui São as minhas duas princesinhas Que eu tenho Que eu vou emprestar pra vocês Ah, que lindo E vão fazer 15 anos Eu queria que vocês Cantassem uma música Especial pra elas Que a gente ganhou O programa com essa música Ai, que lindo A gente ganhou o programa Superstar Com essa música aqui Vambora A gente fazia a música A gente era guri, né? A gente era aquele negócio De colégio, escola Falar de amor Como Duas Duas crianças maduras Sabe? Aquelas crianças Que ficam sonhando Em amar Um amor de escola A brincadeira de escola Espero que vocês curtam Vambora O teu sorriso é o mais perfeito Gosto do teu jeito sem jeito De olhar Envergonhada Tipo assim Meio sem graça Sei lá A sua voz acalma a mente De todas é tão diferente Se eu andar Desengonçado Me deixou enfeitiçado Porque Fico feito uma criança Vou mantendo a esperança De que algum dia serei todo seu E você será só minha Se é tudo que eu mais quero Se é tudo que eu mais quero Se dá tempo Eu espero Mas pense com carinho Pois esse teu jeitinho Deixa eu te dizer como é que é E ela tem um jeito Que mexe aqui dentro do meu peito Que me deixa preocupado Fico desconcentrado E ela é tão diferente Que dentro da minha mente Só tem Ela Faz a diferença No meio de trezentas Ela é o que é Menina nerd Diferente Que reluz em toda gente A beleza de uma menina Que será Uma grande mulher O teu sorriso é o mais perfeito Gosto do teu jeito sem jeito De olhar Envergonhada Tipo assim Meio sem graça Sei lá Parabéns adiantado já Se eu não vejo Aí cara E novamente queria agradecer Qual o nome delas? Manoel e Ketlen Manoel e Ketlen Vocês são lindas Lindas As verdadeiras pretas perfeitas São minhas tá? Mas eu empresto pra vocês Queria agradecer novamente O Cadu Boladão Que tá aqui Obrigado Cadu Vamos lá Vamos lá Vamos conversar Aqui ao vivo pra vocês Assim Eu não prometo muita coisa Mas eu conheço pessoas Daqui do sul Que estão dispostas A ajudar na festa delas também Olha aí Eu vou conversar depois Vou passar pra vocês E esse amigo O nome desse amigo meu É Lucas Basualdo Ele tem ativações Muito incríveis aqui no sul Com marcas muito legais E ele vai ajudar Na festa de vocês também Pra ela acontecer Tá bom Olha que legal Que legal Já tá certo Ele vai se envolver Que legal E eu queria agradecer novamente Todo mundo Bica Vocês tinham que Junto com o Xande Vocês tinham que ser multiplicados Agora eu vou desligar o microfone Pra ver Porque vocês são um tipo Vocês tem uma parada Do Antes da gente terminar Até antes da gente terminar Que aí tu vai entender Que é coisa de turrão De fio de algum Vocês tem uma parada Do Que eu tinha com o Amsterdã O Amsterdã sempre ficava Meu Ah mas não pode Cara Meu Eu sou muito educado O Amsterdã é muito educado O Lucas e o Orelha Eles são muito educados Uma hora Ele vai ter que dar uma deslizada Vai ter que mostrar quem ele é Tá ligado Não mano Não mano E nunca mano Não tem perna Não tem nada Cara Vocês são puros E vocês São capazes de proporcionar isso Assim como essa menina Que eu tenho o maior respeito Carinha e admiração Pela Júlia também Que sabe Júlia E no fundo Cara No final das contas Tudo se resume Não ao sucesso E sempre sobre pessoas Sim É sobre pessoas Estamos juntos Obrigado Eu espero que Deus abençoe Que os orixás abençoem E a gente também Possa estar aqui presente Na festa Mas a gente garante Que vai ter ajuda Que vai ter mais pessoas Envolvidas nisso Tá bom Vambora É isso aí Vambora Agora vou terminando Essa live por aqui Não preciso te preocupar Tá Júlia Que a live vai ficar Não vai ficar salva essa Mas a gente gravou toda a entrevista Contem comigo Lucas Basualdo Vambora É isso Ele é o nosso amigo Esse é o nosso amigo Já tá aqui cara Ele é incrível Ele é incrível Lucas Ele é casado? É casado Lucas se tu quiser Eu tô castrado Mas se pá Eu posso engravidar Tá Depois eu te passo Meu atos aí Ele é incrível Ele é incrível Mandar um grande abraço Pra todo mundo Cara E agora vamos Chega de blá 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 Deixa eu ser feliz também Tirar uma foto com os guris E a Rádio Nova Metrô Amanhã Estará ao vivo também Já a partir das Oito